Os leopardos são encontrados em uma grande variedade de habitats, embora geralmente deem preferência a áreas cobertas de árvores. Eles normalmente vivem em florestas e savanas de pastagem. Ocorrem com menos frequência em áreas montanhosas, bem como cerrados e desertos. Esses felinos são caçadores adaptáveis e tem como alvo uma variedade de presas de aves e pequenos antílopes. No entanto, esse felino não se contenta em caçar apenas animais pequenos. Eles podem atacar até mesmo grandes animais como os guinus. Embora isso não dê muito certo às vezes, principalmente quando ele ataca um animal disposto a batalhar por sua vida. Quando o guinu encontra o leopardo atacando seu filhote, ele vai enfrentar o felino dando cabeçadas para salvar sua cria. O leopardo é um felino grande, porém enfrentar uma mãe guinu extremamente valente e pronta para dar a sua vida não é uma boa ideia. O guinu pode machucar fortemente um leopardo com suas cabeçadas. Diante disso, a única alternativa do felino é correr e abandonar a presa. Leopardos até comem guinus filhotes e jovens. Mas eles são espertos e costumam atacar quando a mãe protetora não está próxima. Esse leopardo não teve a mesma sorte e acabou levando uma bela surra dessa mãe guinu que nunca mais vai esquecer. Tchau.